Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe a solução no ping. E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser, escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar. Simples, rápido e fácil. Quer mais? Então é simples. Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS. Assim eu quero ver o teu jogo travado, cara. Esquece, estourado. Ih, tem Platinum na sala, mani. Nunca pensei que seria tão fácil. Sabia, sabia. Aí, teu primo foi embora, mani. Tá lá na janelinha, ó. Ele vai querer dar o cú, ele vai, ele vai. Ó, ele querendo dar, ó. Ó, porra. Ah, errei, cara. Que lindo. Caralho. Vem gay, mani. Vem gay, mani. Caralho, ninguém morre, Luiz. Ninguém morre, Luiz. Mais um, mais um. Vou dar. Morreu, pulou. Morreu, morreu. Moleque, se tu visse quantos tiraços. Esse maluco é horrível, velho. Esse cara é muito ruim. Não tá, vai ganhar esse cara do aqui, plantar. Não, não vai dar, não. Esse cara é bom, menino. Você vai jogar de M4. Mani, eu vou dar um QS. Mani, eu vou dar um QS. Mani, eu vou começar a blanda de pano em bom lugar. Fumaça! Sempre tem a segunda eliminação. Sempre, sempre. Granada de fumaça! Tem um presentinho na... Olha a água aqui. É porque eu quero lutar. Aham, deixa eu... Ganhei um QS. A missão foi um sucesso! Fogo no buraco! Olha a bomba! Tô me smurfando, tô me smurfando. Peguei teu tio. Pegou meu tio. Foda. Ah! Mano, vai abrir esse mundo de QS. Mano que meu maus pulou da mão. Ué! Olha essa... Mano. Olha essa conta. Tá na ponte. Então, cara. Mas ela não tá aparecendo... Caralho, cara. Ninguém vê, hein? Timo e lixo. Eu tô entrando aí, já. Bombe A! É, eu falei Iá. Bombe B! Vem, irmão. Vai lá nós. Bombe B! Granada de fumaça! Bombe posta na B! O que você acha desse kit Neon? Foi bonitinho, bonito. Ó, fiz a perfeitinha, Luiz. Cuidado com a B! Foi um sucesso! E aí? E aí? Quantas balas tem nessa cobre aí? 14. Granada de fumaça! Caralho. Eram bolas? Tá... Não, você vai até. Fogo no buraco! Quem que é? Ó, que é essa bangzinha aqui, ó. Pulou, pegou em. Pulou, pegou em. É, aí tu pôs, vai te dar uma. Ó. Pulou aí? Ó. Falaam foi plantada. Ó. Ó, maninho, ó. Ó. Ó o cara entrando em maçã no tour. Cuidado com a B! Vai morrer varado aqui, maninho. O cara vai matar a pessoa, né? Aí, maninho. O cara vai matar a pessoa. O cara vai matar a pessoa. Adoro! Trabalho extra e gostar mais dinheiro. Mantenho um B aqui, ó. Muito efeito. Ah, quando eu digo, eu faço. Eu não sou vereador. Segure essa granada! Eu sou de vereador, liga. Caralho. É, você é brabo, hein, mano. Corredor B. RIP SHOT! Corredor? Aham, acho que é base agora. Vou beber alguma coisa assim aqui. Tá ponti aqui, hein. Vencemos! Tô com a ideia ao mesmo tempo. Black ball! Corredor! Black ball! 99 corredorzinho B aqui. Ponti, ponti, 99. Segure essa granada! Tô aqui no ar com o meu mano. Maloquinho! 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 O que é isso? Também é um meio, cara. Corredorzinho da água ali. Meio pago, meio pago. Salve, maninho, salve. Salve, maninho, salve, maninho. Salve, meus queridos. Tá procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos. Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que a Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. Ai, mané, ela podia fazer o Z3. Essa porra voca. Segure essa granada! Olha que conta, tem mil? 50 mil? Olha a pulança! Vamos ver que os caras de ZP não tem um outro jeito. Fletch, cara. Cara, essa cara pegou ruim, mano. Olha lá, mano. Fumaça! Lançada! Fogo luburado! Ai, mas cresce, cara. Flash! Acho que eu botei muita skin, velho. Custa essa aí, doidão. Fica com a conta aí já. Ué, o Luiz não tá precisando de ajuda não, mano. Foi plantada! Até pra vocês aí, hein. Vai e conta. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Cara, tá dentro da base, cara. Leleco, mano, cara. Leleco. Quem que é Leleco, o Iga? Fire in the hole! 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 Estou em jogo? Estou em jogo. Estou em jogo. Estou em jogo. Cuidado com seus olhos. Opa, meus queridos. Está procurando o servidor de TeamSpeak brasileiro e barato com o Nexus Roche. Basta selecionar o plano mensal que queira pagar, escreva o nome desejado do seu TS e, por fim, adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal. Acesse a descrição. Ah, não está, não está foda. Vende peça. Acho que dá mais. Olha a fumaça! Quem foi a mula? Chega chegando! Gostei no canto da sua boca! Vai ficar de novo? Vai ficar de novo? Vai ficar de novo? Vai entrar de novo. C4 do minuto. C4 do ponte. C4 do ponte. C4 do ponte com o caro lá. Voltou base. Bomba na área B. C4 do ponte. Voltou. Foi sentido B. E está na área de A. Bomba B! Fumaça! Arremessada! Eu tenho conta com 10 na copa. Pô, parabéns, mano. Quer não? Quer não? Quer não? Quer não? Eu tenho conta aqui. Pô, é. Esse L é foda, mano. Tinha três ponte. A C4 foi plantada. Headshot! Vai, achei uma conta aqui já. Vai! Double kill! Caramba! Foi desarmada! Olha a fumaça! Cuidado com seus olhos! Ele nunca viu uma copa na vida dele. Fogo no buraco! Ele deve ter que alguém mostrou o macro pra ele e falar que não quero mais problema na vida. Aí fica pelo lado, mas... Ou alguém matou ele de macro. Ficando nessa onda de macro, ele tem uma onda rápida. Muito... Como é que se fala? Tem muito na cara. A copa já mata já. Olha a fumaça! É o filho da Brenda. É... Cuidado com seus olhos! Flash! Ele não vai dar o final, cara. Fogo no buraco! Armatilha! Granada! Puxa! Puxa! Puxa velho! Começa bem de Barret. É o top selvagem aí pegar fome? Não sei velho! Nossa, como é que eu tô colocando na bolsa 4, cara? Conta na minha não. Frente Barret. É, meio. Ai! Vencemos! Cuidado com seus olhos! Vencemos! Cuidado com seus olhos! Flash! Ah, essa é debita, hein? Tem uma bolinha. Flash! 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 Será que a liberdade canta amanhã? Cuidado com seus olhos! Ah... 99! 99 hotel! Ah, ele bagou ele o quê? 99! Fogo no buraco! Fogo no buraco! É! O quê? Não, não, não. Não tem um novo ataque de arma, mano. Aaaaaah! Aaaaaah! Esses são nossos inimigos? Bom, bom! Sério? Eu que entendei! Eu que entendei! Eu que entendei! Flá! Flá! Fumaça! Cuidado com a Bang Tá ligado aquelas duas Aquelas duas linhas que veio Um que vira saca Uma Niguaza, uma K Esquecida Tem um búfalo escorpião também Eu vi ontem No vídeo do 73 E ele não, o Raidan Granada de fumaça Bomba plantada no bombeado Aqui é a cópia banida E todo mundo lá tem cópia Ninguém gosta de cópia lá não É porque a cópia ficou muito fácil de pegar O Blacklist venceu Tá bom, Kilos Catapimbas Salve, Manil, salve, Manil Onde eu comprei o Lodiode Salve, meu querido Basta entrar em contato pelo meu Facebook E o Instagram Para mais informações Acesse a descrição Carampolas Podem copiar Mas o original só existe um IUPI